O Helena, aproveitando o gancho, falando sobre a questão da faculdade, porque você é mestre em música, doutoranda nesse momento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, geralmente quando alguém vai fazer, se alguém quer se tornar advogado, a pessoa recomenda-se que faça a faculdade de direito, engenharia, engenheiro e tudo mais. Por que você acha que isso não acontece no caminho da música, por exemplo? O pessoal fala, ah, quero ser músico, ah, então vai tocar. Por que a galera não fala, ah, vai fazer uma faculdade de música, por exemplo? Eu vou puxar o exemplo que você deu, assim, para você ser um advogado e atuar, você tem que ter a carteirinha, para você ser um médico e atuar também. No caso do músico, assim, para você tocar no rockerinho, você tem que ter a carteirinha, mas no geral, não existe uma garantia. Você pode ser um músico excelente e não ter feito faculdade, e você pode terminar a faculdade e não ser um músico tão, além do lado, né, de saber das coisas, mas também tão influente no mercado. Porque existe uma diferença entre você aprender coisas teóricas e técnicas, etc, ou seja, saber da aula, ou saber aquele conhecimento. E outra coisa é você ter gestão na sua carreira, você saber se inserir no mercado, né, você saber produzir os seus vídeos, que é uma coisa que eu sempre falo como é importante hoje em dia, né, não vai cair alguém no céu e te descobrir. Você tem que usar as redes sociais como seu portfólio. Hoje em dia é isso. Você quer mostrar o seu trabalho? Abre o Instagram. Foi assim que eu comecei a me inserir no mercado, fazendo vídeo, etc. Então, a faculdade de música, ela tem suas limitações, como outras faculdades têm. Mas eu acho que não é uma garantia, né, de que você vai se inserir no mercado. É um mercado muito difícil no mundo inteiro, não é? Não é uma exclusividade do Brasil, mas é pior pra gente, né? Então, assim, eu escolhi seguir a faculdade de música porque eu não queria fazer uma outra coisa. Eu não queria ter um plano B. Eu não queria, assim, eu lembro de, né, porque teve prova do não sei o que lá, do Enem, eu fiz o Enem, assim, meu Deus, eu não quero fazer outra coisa que não seja música, sabe? Eu não quero... Eu cheguei a pensar em jornalismo, esse tipo de coisa, porque eu sempre gostei de escrever, né, de falar, assim, mas eu falei, cara, eu não quero me inscrever nisso. Eu não quero me inscrever em alguma coisa que não seja música, deixar a música como plano B, acabar levando isso e chegar lá na frente e me arrepender. Chegar nos meus 40 e falar, cara, tarde demais, passou. Então, eu vou... Minha mãe também foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer faculdade de música, né? Ela falava... Eu sempre conto isso nas entrevistas, que é a história dela, que é... Antigamente, se você fizesse uma faculdade, você tinha uma prisão diferente, né? Uma cadeia diferente. Ela falava assim, cara, você tem que fazer uma faculdade, que se você fizer alguma besteira, você vai... Sela especial. É, exatamente. Hoje em dia não tem mais isso, você tem que ser só político pra conseguir, né? Uma coisa assim, mas, né, você pode ter doutorado que você vai pro mesmo lugar. Então, é, fiz a faculdade, mas agora... E aproveitando que eu estou falando com uma acadêmica nesse sentido, eu queria entender um pouco, assim, porque eu sou muito leigo mesmo de entender essas coisas. Eu, inclusive, fiz jornalismo, que é uma profissão que também não precisa ter diploma, mas eu quis ter. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é a estrutura nesse lance de mestrado e doutorado quando se fala de música. Porque eu, que nunca vi, né, como é que é uma aula de teoria musical em faculdade, não faço ideia de como seja o universo acadêmico da música. Muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez também não, eu conheço o universo acadêmico no sentido de que você tem um mestrado, tem que fazer uma dissertação, quando você vai fazer um doutorado, você tem que ter uma tese que você vai defender e tudo mais. Dentro do lance da música, como é que é essa estrutura pra você ir subindo as suas credenciais, né, de mestrado, doutorado, etc? É tudo que você falou tá certíssimo, né, sobre a dissertação, sobre a tese, tudo isso realmente acontece no mestrado e no doutorado, respectivamente. Eu vou só voltar um pouco. O bacharelado é uma coisa que ele pode ser mais, é um tipo de curso que ele pode ser mais prático. Você tem as matérias teóricas, você tem percepção, você tem, às vezes, arranjo, etc. Mas você tem o lado do instrumento. É isso que diferencia o bacharelado da licenciatura. Inclusive, a licenciatura, você pode fazer um apinhado de instrumentos, né, pegar um básico, um intermediário, mas o bacharelado é pra você realmente se aprofundar no seu instrumento. Por isso que eu fiz o bacharelado em guitarra. Porque eu queria, realmente, me aprofundar em guitarra e não em outros instrumentos, né, saber um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, uma vez que você tem o bacharelado, você completa ou a licenciatura, você pode escolher seguir carreira acadêmica, né. E a carreira acadêmica, ela é mais voltada pra pesquisa. Não tanto na prática. É mais o lado, realmente, do pesquisador, da vida acadêmica, de você ler pra você escrever, né, publicar artigos, esse tipo de coisa. Só que eu, não sendo, não me contentando somente com isso, eu quis escrever projeto, né, a minha dissertação e agora também pro doutorado, uma tese que estejam voltados pra prática. Que eu tenha que tocar e que eu tenha que falar sobre o meu tocar nessas pesquisas, né. Então, a minha dissertação, que eu apresentei no passado, foi a prática da guitarra no metal. Então, eu selecionei alguns dos vídeos que eu tinha feito pro YouTube, né, pro Instagram. E eu escrevi relatos sobre como foi o processo de tirar essas músicas, né. Eu fiz um sobre a Weed's End, do Dream Theater, né. Que foi uma das primeiras que eu fiz, na questão de transposição, de efeitos. Eu fiz um capítulo sobre a Here I Am, também sobre a collab que eu fiz com o Luiz, né. Que foi um capítulo muito legal, porque, assim, uma coisa é você fazer covers, assim. Vamos fazer covers despretensiosos, né. Eu vou tocar uma música aqui, tá uma música ali. Agora, quando você recebe um convite do Mestre Luiz, a pessoa que escreveu a música, que tava lá, que gravou a música. E você tem que tocar com ele, em cima do original, pros fãs, né, fiéis daquela música. Como que você aborda um repertório? É diferente de você tirar um cover. Você fazer, ah, vou tocar uma música aqui, porque eu quero, vou mudar esse solo, vou fazer... Não, é diferente. Você tem que ter um respeito àquilo, né. É de uma forma diferente, também. Como você consegue colocar alguma coisa sua ali. Mas respeitando, né. Então, eu escrevi sobre isso, porque me obrigava a tocar. Eu tive que... Na verdade, eu toquei antes, pros vídeos, e escrevi sobre isso. E você realmente... Mas não é você escrever qualquer coisa. Você tem que fazer uma pesquisa aprofundada. Você usa muitas figuras. Você transcreve as coisas pra comparar. Então, eu comparei coisas que o Hugo fazia, que eu fiz diferente, porque tinham coisas que eram da mão dele, sabe. Fraseado dele, que torna aquilo muito Hugo. Que você escuta e fala, cara, esse é o Hugo. Sabe, soa muito legal porque é ele. Mas coisas que eu fiz do meu jeito, né. Então, assim, a gente transcreveu essas duas coisas pra comparar. Então, realmente, sim, foi uma pesquisa aprofundada. E agora, o que eu quero seguir com a minha tese, né. Como eu acabei de entrar no doutorado, é aquela coisa. Você tem um projeto e você vai lendo, lendo e vai mudando. Então, ainda estou sondando o que vai ser a minha pesquisa. Mas, como o Xamangra tá sendo uma realidade muito importante na minha vida, muito presente, né. Essa coisa de tirar as músicas, o processo de você tocar com esses genes, assim. Eu acho que isso não pode ser descartado com uma pesquisa. Eu acho que vale a pena, inclusive, pra fortalecer o meio acadêmico. Porque eu tô falando pra vocês de mestrado, doutorado, de música. Só que a realidade é que a guitarra, ela é muito desconsiderada. A guitarra praticamente não tem espaço na academia, se a gente for falar a verdade. Então, eu tô tentando desbravar com algumas outras pessoas, que também estão se dedicando a pesquisar a guitarra. Mas, assim, ainda existe muito preconceito. De verdade. Se você quiser falar sobre performance de guitarra, você dificilmente vai conseguir entrar na linha de performance de certas universidades. Eu lembro de visitar várias universidades, não vou falar nomes, mas, assim, tem algumas que não tem ninguém que possa te orientar sobre guitarra. Eu dei sorte que o meu orientador, o Fábio Adur, que tá aí no chat também, o Fábio, ele é guitarrista, mas ele é violonista também. E essa também foi a inserção dele na academia, porque é difícil. Então, eu tô aqui também numa briga política de conseguir colocar a guitarra e falar, olha só, gente, isso aqui é um instrumento de verdade, o baixo é um instrumento de verdade, né? Não é só o violino, né? Então, tem toda essa burocracia também envolvida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti